Pergunta 2. Fale corretor, o registro do imóvel é de responsabilidade do corretor? O corretor possui uma profissão fim. Ele vai ter acesso direito aos seus honorários a partir do momento que o negócio, a transação imobiliária, seja concluída. A transação, o negócio imobiliário. A responsabilidade do corretor não é só a apresentação. Muito cuidado você que é corretor e corretora. Porque não é só a apresentação das partes, tanto na relação locatícia como na relação de compra e venda. É muito importante que o corretor, a corretora imobiliária saiba que a responsabilidade não é só a apresentação, mas é do negócio. Então o corretor de imóveis para se blindar de fato diante da transação imobiliária, ele tem que tomar cuidado com a responsabilidade civil, criminal, disciplinar e também a trabalhista em situações que envolvam funcionários. Na relação cível e criminal, o corretor de imóveis para que fique protegido deve praticar o do inteligência de toda a transação imobiliária, de toda, na alocação, na compra e venda. Solicitando a certidão de propriedade atualizada, certidão de distribuidor cível, da esfera estadual, da esfera federal, certidão de distribuidor criminal, certidão de protesto, trabalhista, cuidado se a área é tombada, de APP, fazer sempre um contrato de prestação de serviço, ou usar uma cláusula dentro do contrato criminal, que é o contrato que vai fechar o negócio, tudo isso faz a diferença para que o corretor não assuma uma responsabilidade civil ou uma responsabilidade criminal. Então, diante de qualquer transação imobiliária, é de responsabilidade do corretor todas as devidas orientações, inclusive a orientação em relação ao registro do imóvel. O corretor tem que orientar como que funciona, como fazer o registro da escritura pública no cartório de imóveis. Se a situação não for regular, ele tem que informar e deixar muito claro que essa transação imobiliária trata-se de uma transação irregular.